Fala minha gente, tudo bem com vocês? Deixa eu falar um negócio, quem já foi no meu show Quem já assistiu meus vídeos aqui no meu canal no YouTube Já viu que eu falei do Léo Magalhães Que eu provei que toda música do Léo Magalhães Tem telefone, aí tem uma pessoa que me desafiou Titela, falar do Léo Magalhães É fácil, o cara é sertanejo, o cara nem é do Nordeste Fale de um cara do Nordeste, um forronzeiro Não, aí o cara me desafiou Duvido você falar de alguém do forron Meu amigo, eu vou falar da época que o forron era raiz Não é agora que o forron É Nutella não, o forron era raiz Os cantores de hoje, banda de forron de hoje Gastei quantos milhão de iluminação, de estrutura Do caralho a quatro Aí como é a entrada do show Sobe num blocozinho de madeira, explode os fogos Os papel, começou o show Meu amigo, eu sou do tempo que Batista Lima Saia dentro de um limão, saia dentro de uma televisão Ele vem pendurado numa lua Ele só não fez num foguete, indo pra lua Porque um foguete tava sem gasolina Aí é forron raiz, meu amigo Vou falar do meu amigo Batista Lima E vou provar pra vocês Que toda música do Batista Lima Tem a palavra solidão Se não existisse a palavra solidão Batista Lima também não existiria E vou provar pra vocês a partir de agora Segunda Que fez um beijo nosso amor Tá lá O som que faz a dor da solidão Terceira Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Quarta Não, e tem mais Quando ele achava que a gente não ia perceber Que ele fez a música Tem solidão Mas ele não diz Bota pro irmão dele cantar Mas a música tem solidão Essa aqui eu tive a honra Deus me deu a inspiração De compor essa canção Eu tive a honra De incluí-la no trabalho Da gatinha manhosa Do Edson Lima Preso num apartamento Vivendo de solidão Tem uma hora que ele quer pegar a gente Tem uma música que ele vai falar solidão Mas na hora que ele vai dizer a palavra solidão Ele se cala Não diz Só que eu fui atrás dessa mesma música Em outro dia Em outro show E ele fala solidão Ó Batista Lima nem sabe disso Mas Batista Lima ajudou um primo meu Que é bicha Um primo meu que é coisado A se explicar A se revelar pro pai dele Pro meu tio no caso O menino chegou em casa cantando Uma música do Batista Lima E se assumiu A música foi essa Que coisa difícil falar sério agora Agora eu vou tentar falar sério Porque o momento perde O momento exige Batista Lima Parabéns Muita saúde Muita paz Muita felicidade Muita prosperidade Veja esse vídeo como uma homenagem Foi a forma que eu encontrei Pra te homenagear Nesse dia do seu aniversário De 6 de maio Dia do seu aniversário Que Deus continue te abençoando Te iluminando Te guiando Em todos os seus passos Em todos os seus projetos Eu tô muito emocionado De estar falando isso aqui com você Por quê? Talvez você nem saiba E muita gente não sabe Eu vou falar agora Os nossos caminhos Meu e o seu Batista Já se cruzaram há muitos anos atrás Em 2005 Quando você tava em São Paulo Gravando o DVD Amor de Novela Talvez Se eu não estiver enganado Se eu estiver Vocês me corrijam por favor Em 2005 Quando você tava em São Paulo Pra gravar o DVD Amor de Novela No Olímpia Um DVD que é marcante Até hoje Todo mundo curte esse trabalho Eu também tava naquele mesmo hotel Em São Rafael No Largo do Arocho Hotel São Rafael No Largo do Arocho Em São Paulo E eu vi o seu ônibus Eu vi sua banda Eu vi sua equipe Vi você E fiquei com vergonha De chegar até você Pra bater uma foto Pra Pra Tietar Como diz E você vê como Deus trabalha Anos depois Nos encontramos novamente Também no aeroporto E eu consegui tirar uma foto Consegui o seu contato E até hoje Nós somos amigos A gente conversa quase que todo dia Então meu amigo Você vê o que é a vida Naquela época em 2005 Há 15 anos atrás Dois nordestinos Um do Ceará Um do Pernambuco Em busca de seus sonhos E hoje estamos aqui Com sonhos realizados Eu consegui participar Do programa que eu tanto sonhava Você conseguiu gravar o seu trabalho E foi um sucesso estrondoso Muita saúde Batista Muita saúde Que Deus continue te abençoando Muito obrigado Por me deixar fazer parte Do seu leque de amigos Costumo não falar sério Quem me conhece sabe Que eu Dificilmente eu falo sério Eu sempre tô brincando Fazendo molecagem Fazendo piada Mas eu tô muito Muito feliz Em estar falando pra você Que eu sou seu fã Gosto do seu trabalho Gosto da sua música Gosto do trabalho Que você faz Paralelo ao forró É um trabalho Muito interessante Muito importante Muito necessário Que Deus te abençoe Batista Que Deus te abençoe Muito obrigado por tudo Sou seu fã Gosto de você demais Que Deus te abençoe Tá bom? Valeu meu irmão